Olá, amados! Mais um dia de oração. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vem chegando, vem chegando nesse momento oracional com a gente. Já vai compartilhando esse momento de oração com mais irmãos, para que eles possam entender que nós estamos aqui para rizarmos como comunidade virtual. Esse é o nosso propósito nesse caminho de oração da quaresma de São Miguel. E estamos nos aproximando da reta final. Bendito seja Deus por esses dias, irmãos. Estamos hoje no trigésimo quinto dia de oração. E que bom que você permanece unido com a gente nesse caminho de oração. Vai colocando aqui a intenção do seu coração nessa noite, para que nós possamos acolher. Eu quero também rezar por algumas pessoas especificamente, que estão enviando as suas intenções. Mas antes de eu ler a intenção desses amigos, desses irmãos que estão rezando com a gente, eu quero dizer para você que de uma maneira muito especial, hoje nós vamos rezar por todos aqueles que estão vivendo a realidade da insônia. Muitas pessoas pedem oração porque estão com dificuldade de dormir. E a insônia, irmãos, é causada por muitos problemas. Pode ser problema de saúde física, mas também pode ser por ansiedade, por falta de controle emocional. E assim nós vamos rezar por todas as realidades, seja qual for a origem da insônia. Nós vamos rezar pedindo a Deus a graça. A graça de identificar o que é que está causando insônia na vida desses irmãos. É você? Coloca o seu nome nessa oração. Você conhece alguém que está vivendo essa realidade? Vamos rezar juntos por essas pessoas. E assim nós vamos também acolhendo os pedidos de oração do Guilherme Luiz Ribeiro, que pede pelo seu trabalho e pelas suas finanças. Eu quero rezar pela Márcia Fernandes, que pede pela sua conversão diária. Eu quero rezar pela Maria da Guia Mendonça, que pede oração pelo seu irmão João do Carmo Odilon, Matias, Patrick, Alexandre, Pereira de Lima e sua esposa Fernanda. E assim também nós vamos acolhendo o seu pedido de oração. É muito importante que você coloque aqui a sua intenção para que nós possamos rezar. E depois nós colocamos na nossa caixinha de oração para continuar rezando pela sua intenção. Então, agora chegou o momento de nós rezarmos, pedindo a intercessão de São Miguel sobre a nossa vida. Se você pode, acenda a sua vela, pegue a sua imagem de São Miguel Arcanjo, para nós rezarmos mais um dia, avançando para a reta final. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Vamos rezar juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor encubiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova. E concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. E agora nós vamos nos consagrar a São Miguel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diretíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. E agora nós vamos nos preparar para receber a bênção de Deus através do Padre Benevaldo. Vamos juntos nos preparar para receber a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus! Já recebemos a bênção de Deus através do sacerdote. Louvado seja o Senhor por você permanecer nesse caminho de oração. Espero você amanhã, nesse mesmo horário, para rezarmos mais um dia da Quaresma de São Miguel. Deus abençoe a sua vida. 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 Quem como Deus abençoe a sua vida. Legenda Adriana Zanotto